Loja do Tecnodia. Cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games. Jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo. Bem-vindos ao TecNews. E um cara estava tirando fotos em um prédio em Dubai. E também gravando alguns vídeos com o seu iPhone 6. Até aí tudo bem. O que aconteceu foi o seguinte. Ele acabou deixando o iPhone 6 cair da sua mão. O aparelho escorregou da mão do cara e acabou caindo de uma altura de 150 metros. Ou seja, mais ou menos 40 andares. E o mais incrível é que durante a queda o iPhone gravou tudo. E o mais incrível ainda é que o aparelho caiu no chão e continuou funcionando. Inclusive, o vídeo da queda está na internet. Você pode assistir clicando aí no link da descrição. E uma discussão sobre sistemas operacionais para smartphones levou duas pessoas para um hospital nos Estados Unidos. Dois colegas de quarto estavam discutindo sobre qual o melhor sistema operacional para smartphones. Se era o Android ou, no caso, o iOS da Apple. E os caras estavam tomando ali uma cervejinha e tal. E de repente começaram a ficar exaltados e começaram a brigar. Um quebrou a garrafa e utilizou essa garrafa para machucar o colega dele. E no final das contas, os dois foram parar no hospital. Bom, esse foi o Tech News. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Aproveite a promoção da Loja do Tech no dia. Dois cursos para youtubers pelo preço de um. Clica aí no link da descrição para aproveitar a promoção.